Oi pessoal, eu já mostrei aqui no canal alguns aplicativos que podem ser usados para remover o fundo de qualquer imagem. Mas como objetivo aqui é trazer para vocês ferramentas simples, que provavelmente vocês já tenham aí nos seus computadores. Hoje eu quero ensinar como usar o PowerPoint para tirar o fundo de uma foto. É super simples e o resultado é muito bom. Vamos ver como funciona? Depois da vinheta. Bom, para quem ainda não é inscrito, vamos aproveitar esse comecinho do vídeo para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, porque tem conteúdo novo por aqui quase todo dia, hein, pessoal? Então não dá para perder. Para quem ainda não conhece, é só dar uma passadinha lá no nosso site, ondeoclico.com.br. Aqui você encontra tudo sobre tecnologia e educação e fica super bem informado. É verdade. Bom, então a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é achar o PowerPoint aí no computador de vocês. Se você estiver utilizando o Windows 10, você vem aqui na barra de pesquisa e digita PowerPoint. Já vai aparecer aqui. Aí é só entrar no aplicativo. Não me diga! Aqui você escolhe se você quer iniciar uma apresentação em branco ou utilizar algum modelo pronto que ele já tem aqui. Eu vou começar com uma apresentação em branco. Ah, e uma coisa importante para falar, pessoal, é que eu estou testando o PowerPoint do Office 365. Eu não sei se funciona em outras versões do Office. Ai, que burro! Dá zero para ele! Se vocês souberem, depois deixe aqui nos comentários. Então, para retirar o fundo de uma imagem utilizando o PowerPoint, é muito simples. A primeira coisa que você vai ter que fazer é importar essa imagem aqui para o seu PowerPoint. Para fazer isso, basta encontrar o arquivo aí no seu computador, simplesmente clicar sobre ele e arrastar aqui para o seu PowerPoint. Pronto, a sua imagem já vai aparecer aqui. Você pode redimensionar, deixar o tamanho que você quiser. Eu vou só diminuir um pouquinho aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Pronto, aí você tem essa imagem aqui. Para remover o fundo, você precisa selecionar a imagem. Aí já vai aparecer esses menus aqui para você editar a sua imagem. A primeira opção que você tem aqui é justamente remover o plano de fundo. Então, basta que você venha aqui, clique sobre esse botão. E olha só, ele já te dá uma prévia aqui de como vai ficar a sua imagem com o fundo removido. Está vendo que algumas partes aqui, ele não incluiu nessa remoção? Para resolver isso, você vem aqui nesse cantinho, onde está escrito marcar áreas para manter. Você clica e aí depois você vem aqui e seleciona essa parte. É só fazer um risco sobre ela, está vendo só? E ele já vai apagando automaticamente. Então, você vai fazendo isso em todas as partes que você quer manter aqui na sua foto. Olha só, então ficou perfeito, está muito bom, eu já gostei do resultado. Se tiver tudo ok, é só você vir aqui e clicar em manter alterações. Pronto, ele já retirou o fundo da minha foto. E agora eu tenho aqui aquelas fotografias em formato PNG, né? Que não tem fundo. E você pode utilizar para colocar aqui nas suas apresentações e deixar essas apresentações com uma cara muito mais profissional, né? Olha só, se você quiser, por exemplo, utilizar nesse design aqui, você tem aqui a sua foto sem um fundo, né? Que possa te atrapalhar e aqui você pode continuar com a sua apresentação normalmente, fazendo o design que você quiser. Como vocês viram, eu utilizei uma imagem que ela tinha um fundo neutro, né? Era um fundo de uma parede com uma cor só. Agora, vamos ver como o aplicativo se sai com fotos mais complexas, com fundos mais comuns. Geralmente, são aquelas fotos que a gente tem em casa. Então, eu vou colocar aqui outro slide, só para mostrar para vocês. Aí, eu vou clicar aqui em inserir, imagens. E aqui, eu vou escolher uma imagem qualquer, uma imagem em estoque, que ele chama aqui. Aí, eu vou escolher qual fotografia eu quero utilizar, vai ser essa daqui. E vou clicar em inserir. Olha só, ele já inseriu essa fotografia aqui na minha apresentação. Eu vou só redimensionar ela aqui, para ficar mais fácil da gente visualizar. Vejam só, aqui do lado, eu tenho algumas ideias de design, caso eu esteja trabalhando com um tipo de apresentação, para deixar essa fotografia do jeito que eu quero. Mas, eu não quero utilizar esse fundo aqui. Então, para remover, é a mesma coisa. Se a sua apresentação estiver selecionada, aqui em cima, não vai aparecer aquele menu para você editar a fotografia. Então, é necessário que você selecione a foto. Automaticamente, quando você seleciona a foto, aqui em cima, já aparecem aqueles menus para editar a imagem. Legal! Bem louco! Mais uma vez, eu vou escolher a opção Remover Plano de Fundo. E aí, ele já está me dando, mais uma vez, a prévia de como vai ficar a minha imagem. Como aconteceu da outra vez, algumas áreas aqui da fotografia, ele também considerou como fundo e removeu. Olha só, aqui na lateral, como está a prévia dessa minha fotografia. Eu não quero que ela fique assim. Então, para resolver, mais uma vez, eu vou vir aqui em Marcar Áreas para Manter. E vou começar a selecionar as partes que eu quero que ele mantenha aqui na minha fotografia. É só ir selecionando. Está vendo? À medida que você vai fazendo as seleções, ele já entende que você quer manter essa parte aqui da fotografia. Então, aqui no canto, você já vê como ficou a sua foto. Se estiver tudo ok, se ele conseguiu remover toda a parte aqui que você não quer que apareça na sua foto, aí você vai vir aqui e clicar em Manter Alterações. Viram só? Então, agora eu tenho aqui, mais uma vez, a minha foto sem um fundo. E aí, eu posso utilizar da forma que eu quiser aqui na minha apresentação. Agora, e se eu não quiser utilizar essa foto numa apresentação? Eu simplesmente importei ela para o meu PowerPoint, porque eu vou utilizar ela em outro aplicativo. Eu queria apenas remover o fundo. É muito simples. Depois que eu fizer todo o processo de remoção do fundo aqui da minha foto, é só eu clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção Salvar como imagem. Ele vai pedir para que você dê um nome para esse arquivo e escolha um local para salvar essa foto. Aí, depois, é só clicar em Salvar. Vamos ver como ficou? Então, vejam só. Eu tenho aqui uma foto em formato PNG, ou seja, é uma fotografia sem fundo, é uma fotografia que eu posso utilizar em qualquer outro aplicativo, não necessariamente no PowerPoint. Então, eu posso utilizar o PowerPoint apenas para remover o fundo dessa fotografia de uma forma mais simples. Depois que você tiver baixado essa fotografia sem fundo aí no seu computador, aí você pode utilizar, por exemplo, no Canva. Se você vier aqui em Uploads, Fazer Upload, Dispositivo, aí você seleciona a imagem que você retirou o fundo, aí você já pode começar a fazer a sua apresentação aqui no Canva. Eu vou selecionar aqui um fundo, só para mostrar para vocês o contraste, venho aqui em Uploads, e seleciono a foto que eu acabei de retirar o fundo. Viram só? Então, eu tinha uma imagem que tinha fundo, eu fui lá no PowerPoint, que é um aplicativo mais simples, é um aplicativo que eu já conheço, fui lá, retirei o fundo da fotografia, salvei em formato PNG, e depois importei ela aqui para o meu Canva, para poder fazer uma apresentação muito mais profissional, com uma aparência muito mais legal. Tá aí, essa é mais uma alternativa para quem precisa remover o fundo de uma fotografia, sem ter que usar o Photoshop, ou outro editor mais complicado. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, se gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os colegas. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, que se eu souber, eu respondo rapidinho. Combinado? Aproveita esse tempinho agora, para escolher um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela, e eu te vejo na próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri